Boas pessoal, o meu nome é Ateceps, estou aqui para vos trazer uma análise a South Park da Stick of Truth, mas que grande jogo, adianto-vos já essa informação, ok obrigado, ok obrigado. Este jogo foi desenvolvido pelos estúdios da Obsidian Entertainment, os mesmos estúdios que fizeram, por exemplo, Star Wars Knights of the Old Republic 2, também fizeram Neverwinter Night 2, fizeram aqui Fallout New Vegas, é o mesmo estúdio, e também fizeram Dungeon Seas 3. E foi lançado e distribuído pela Ubisoft a Março deste ano. E Ateceps, eu faço vídeos de jogos antigos. Vão-me dizer que South Park da Stick of Truth é um jogo antigo. Bom, a sério, não, a sério, poupem-me, poupem-me. E então, o que é que se trata este jogo? Basicamente, nós somos um rapaz novo, uma nova criança no bairro, e então chegamos lá a South Park, que é uma pequena cidadezinha, uma pequena vila no estado do Colorado, e então chegamos lá, e o nosso objetivo é fazer amigos. Saímos cá para fora, e então a canalhada toda, a criançada toda da rua de South Park, estava então a brincar aos feiticeiros e aos guerreiros, ou seja, uma brincadeira muito medieval, com espadinhas feitas de brinquedos que eles tenham, paus e essas tretas. E então, a brincadeira era, a facção que tivesse na sua posse o pau da verdade, que é nada mais nada menos um ranco de uma árvore arrancada no fim da trilogia de episódios do South Park da 17ª temporada. Quem controlasse então esse pau, controlava o universo. Nós pertencemos então aos humanos, e existe outra facção que são os elfos. E é basicamente uma brincadeirazinha de crianças, de 9 anos, e então eles inventam os seus objetivos, as suas regras, e como já é de esperar, South Park da Stick of Truth atinge proporções épicas, como também a série já nos habituou bastante. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos, gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história, comecemos pelos gráficos. Este jogo ocorre no motor Onix, o mesmo motor utilizado em Dungeons & Seas 3, que se vocês forem a ver os gráficos, é mais ou menos Diablo 3, e fizeram então uma adaptação muito forte para cenários do HD. Obsidian consegue fazer um excelente trabalho, tanto a nível do design de níveis, que é basicamente copy-paste do que se faz na série, e nós temos também uma caracterização muito, muito, muito à unha da nossa personagem. Podemos mudar o cabelo, podemos mudar a cara, roupa, está brutal a nível gráfico, porque é mesmo muito fiel à série, e também temos a cidade, que é totalmente explorável, e o facto de podermos explorar South Park é um rejubilo para todos os fás de South Park. Como eu disse, é muito fiel à série, tanto as personagens que aparecem, centenas de personagens que aparecem ao longo das 17 temporadas e de um filme de South Park, também os cenários, casas, localizações, está muito, muito fiel, e por isso eu acho que a nível gráfico de South Park, The Seek of Truth, está simplesmente genial, brutal, e está feito na perfeição, e era isso que se pedia de South Park, The Seek of Truth. Não é um jogo com gráficos realistas, não é, mas é realista o suficiente para ser tal e qual, 100% igual à série, e isso, é como eu digo, foi feito na perfeição, 5 estrelas. Por isso a nota que dou aos gráficos de South Park, The Seek of Truth, é uma nota de 100. Este jogo é um RPG por turnos, muito, muito, muito a brincar, entre aspas, com os RPGs japoneses, foram, a bem dizer, dos primeiros RPGs a aparecer na indústria dos videojogos, ou seja, atacam um de cada vez, e então em que é que consiste o combate? Temos a nossa personagem e temos sempre um companion. São 6 personagens que podemos utilizar como nosso companion, e temos nós uma personagem que é a nova criança em South Park. Podemos começar com 4 classes, temos à escolha 4 classes, o guerreiro, o mago, o ladrão e o judeu, e só para verem aí já dá para dar uma boa gargalhada só ao escolher a classe a que nós pertencemos. A customização das classes é independente, ou seja, qualquer roupa, qualquer espada, ou cajado, ou uma arma de arremesso, qualquer uma dá para qualquer das classes, não estamos presos a nenhuma classe, o que é bom. A única coisa que varia entre classes são as habilidades. Temos então o ataque normal, o ataque de arremesso, ou seja, um range de ataque, um ataque à distância, pode ser arco, pode ser besta, pode ser tipo atirar cenas, pedras, cagalhotos, o que bem entenderem sim, o verdadeiro cagalhotos, e temos as habilidades a cada classe, e temos também magias, que basicamente são vários tipos de peidos, existem 4 tipos de peidos que podemos desbloquear ao longo da aventura. E depois também temos os itens que podem nos dar mais vida, mais mana, cagazos, mais pipi, que é power points, para usarmos as habilidades, ou seja, acho que está um RPG por turnos muito completo. Uma coisa que peca um pouco na jogabilidade South Park da Stick of Truth, não é o facto que, e eu não acho que seja uma jogabilidade enjoativa e repetitiva, porque é bastante divertida e eu rime, rime, rime bastante nos combates de South Park da Stick of Truth, o que peca é ser fácil demais, por isso aconselho aos veteranos de RPGs jogar o jogo no hard, porque no easy e no normal é muito fácil, em normal há alguns combates que são um pouco mais difíceis que outros, mas no geral é muito fácil e se quiserem algum desafio joguem em hard, que acho que vale a pena se vocês forem fãs de RPGs por turnos. Depois, como eu disse nos gráficos, podemos explorar a cidade e podemos então aceder a várias side quests e só algumas partes do mapa estão disponíveis depois de passarmos um pouco a main quest, que desbloqueámos algumas habilidades para explorar o cenário e eu gostei bastante, sinceramente, de explorar South Park. Por isso, anota que dou a jogabilidade South Park da Stick of Truth, que é bastante divertida e se vocês não forem fãs de videojogos, mas são fãs de South Park, acho que vocês não vão ter problemas em jogar isto, porque é bastante acessível, é uma nota de 80. Este jogo demorou-me cerca de 14 horas para completar a main quest e as side quests, não procurei colecionáveis, não procurei todos os amigos que podemos ter, mas acho que consegui todos, mas deve-me ter falhado só um, que eu sei qual é que foi, mas se vocês quiserem procurar os colecionáveis, é mais uma horita ou duas horitas, se vocês tiverem um guia, conseguem fazer isso na perfeição. Para um RPG é muito pouco, 14 horas, para um RPG é pouco, mas para um jogo baseado numa série que está muito fiel, está brutal, 14 horas, sinceramente, eu até queria mais, porque eu adoro South Park, sou grande fã de South Park, já vi todas as temporadas de South Park e eu gostava de ter mais. Não senti que o jogo fosse incompleto, porque acho que até que está muito completo, porque South Park da Stick of Truth para mim é um mega episódio, quanto muito será então uma temporada completa de South Park, acho que este jogo merece ser chamado de uma temporada completa de South Park. Por isso a nota que dou à longevidade de South Park da Stick of Truth é uma nota de 80. todos os atores que participam em South Park, participam em South Park da Stick of Truth e isso é mais um ponto positivo para dar a South Park da Stick of Truth, um voice acting fantástico como já nos habituaram na série, sempre com vozes bastante estúpidas, bastante caricatas, está brutal. E depois também temos, ao longo destas 17 temporadas, várias músicas icónicas da série. E elas estão presentes no jogo e isso, mais uma vez, é de lhe tirar o chapéu, porque está um trabalho fantástico, mais uma vez, muito fiel à série. E temos também, como já não podia deixar de ser, muitas sátiras a músicas de RPGs, principalmente grandes sátiras a Skyrim e, opá, é South Park. Tipo, a nota que dou à opção é South Park. Pronto, é isso que eu dou. Pá, feito na perfeição, acho que, opá, não há muito mais a dizer. Muito bom. Por isso a nota que dou à opção de South Park da Stick of Truth é uma nota de 100. Como eu disse, a história é uma brincadeira de crianças que é muito random, atinge proporções épicas e é totalmente inesperado. Vocês não conseguem prever o que é que vai acontecer porque é muito random e é gargalhada do início do jogo até ao fim do jogo. Está lindo, 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 digno, repito, digno de ser considerado como uma temporada completa de South Park. Fantástico. Se vocês são fãs de South Park, ouçam o que eu digo. Se vocês são fãs de South Park, joguem South Park da Stick of Truth. Se vocês são fãs de South Park, mas não são fãs de videojogos, façam um esforço porque este jogo é muito simples de ser jogado e eles deram só cuidado disso. Por isso, experimentem que é muito simples e vocês vão adorar e vocês vão me dar razão e vão dizer, Atsep, muito obrigado por me teres aconselhado este jogo porque realmente está mesmo muito bom. É isto que eu tenho a dizer da história. Não vou dar spoilers, vou-me calar, mas está mesmo muito bom e se vocês conhecem a série, vocês vão se rir, 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 rir e rir porque eu posso vos dizer facilmente que isto é um best of de South Park. Por isso, a nota que dou à história de South Park é uma nota de 100. Chegamos então à nota final, que é nada mais nada menos a média de todas as notas que eu dei ao longo desta análise. Podem ver, vai ser um jogo totalmente obrigatório. E a nota final que dou a South Park da Stick of Truth, ou o Cajá da Verdade, ou o Pau da Verdade, como vocês entenderem, é uma nota de 92. Não se esqueçam, se vocês são um fast South Park, isto é obrigatório e também não se esqueçam que isto leva o selo de recomendado porque é mais, mais, mais que recomendado. Possivelmente, melhor jogo deste ano, se calhar muito a par de Wolfenstein The New Order, pelo menos para mim, estes são os dois melhores jogos que eu joguei este ano. Talvez o Shadow of Mordor fique muito próximo de Wolfenstein e de South Park, mas fica abaixo, claramente, porque está muito bom. E se nenhum destes dois jogos ganhar o jogo do ano, houve aí muito dinheirinho por baixo, para eles não ganharem e para ganhar o que vai ganhar. E é basicamente isto que eu vos tenho a dizer sobre o South Park da Stick of Truth. Se gostaram, metam um gosto, subscrevam-se, adoram nas suas favoritas e partilhem. Se não gostaram, metam um dislike e não subscrevam. Beijinhos, abraços e Pau!